Você teve incentivo, Carol? Quando você começou a fotografar? Muitas pessoas falam disso, né? Eu sonho com a fotografia, mas ninguém me incentiva. Assim, eu vou ser sincera, no começo, a minha família não imaginava que eu iria realmente me afastar do meu trabalho, porque era um trabalho onde eu tinha bastante estabilidade, eu tinha criado uma carreira lá dentro, entrei no nível básico e cresci muito, mas assim, a minha família, eu digo pais e irmãos, me apoiaram bastante. Mas eles viam como se eu estivesse realmente só fazendo uma terapia, ninguém nunca tinha pensado a nível de profissão, eles achavam que eu ia ficar bem e ia entender e me colocar tudo nos lugares, sarai, eu digo, né? E voltar para o que eu sempre fiz. Mas quando eles perceberam a gravidade de tudo, eu digo que eles sempre me apoiaram. E um dia eu lembro que o meu maior medo, talvez, fosse o meu pai. Não que ele seja bravo, não tem nada a ver, né? Mas o pai, geralmente, como sendo, a gente tem aquela figura paterna, né? Isso. E eles sempre imaginam uma carreira para a vida da gente, alguma coisa assim. Eu lembro que o dia que o meu pai falou assim para mim, filha, mas se é isso que te faz bem, é assim que você está bem, então vai, a gente te apoia. Mas na época eu era casada, quando tudo isso aconteceu. E o meu ex-marido não me apoiava. Quando eu estava fazendo, brincando, como diz ele, como fotógrafa, e eu só ficava fotografando tudo que eu enxergava, para ele estava tudo tranquilo. A partir do momento que eu falei, que eu tive consciência, que foi muito claro, até hoje eu consigo lembrar, o dia que a explicação na minha cabeça aconteceu. Porque foi como, sabe a tela do Lightroom, que a gente coloca o antes e depois da foto? Quando a minha, eu estava no meio da terapia lá, e a minha psicóloga me fez uma pergunta. Na hora que eu comecei a falar, que eu nunca tinha conseguido falar com aquela clareza, na minha cabeça, a minha vida era um antes aqui, como na tela do Photoshop, e o depois aqui, do Photoshop e do Lightroom. Um antes e depois, de forma muito clara. Quando eu tive essa clareza, que ele percebeu que essa era a minha opção de continuar fazendo as coisas na vida, ele foi totalmente contra. Ele falava, mas eu achava que você só ia, tipo, brincar disso, né? Aí eu falei, não, eu não quero mais brincar do que eu brincava, eu quero brincar disso agora. E daí, não, eu não tive apoio desse lado, mas dos meus pais e irmãos, eu sempre tive muito apoio. Graças a Deus. E de alguns amigos muito próximos também.